O avião que trazia os mamonas assassinas caiu numa área de difícil acesso a 1.200 metros de altitude na Serra da Cantareira, zona norte da capital. Os destroços do Liagete Preficto PT-LSD ficaram espalhados. As equipes de resgate acharam pedaços da aeronave, roupas e papéis. Os corpos estavam em três lugares diferentes. Os primeiros identificados foram o piloto e o copiloto que traziam os documentos nas roupas. Às sete e meia da manhã, oito corpos já tinham sido encontrados. Às nove horas, o último corpo foi achado. O velório dos integrantes do Mamonas Assassinas deve acontecer na Câmara Municipal de Guarulhos. Ainda não há previsão sobre o horário de saída dos corpos aqui do IML de São Paulo. O enterro acontece também em Guarulhos. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações e à noite no Fantástico você tem a cobertura completa sobre o acidente. Parece que está aumentando o número de fãs do grupo aí junto ao IML, não, Rodrigo? É, está aumentando. Choveu, garuou agora há pouco, mas muita gente continua aqui na frente tentando ainda obter informações. E justamente essa confirmação, as pessoas estão esperando essa confirmação que agora a gente passa aí para todo o Brasil, Faustão, quanto ao horário do começo do velório. Então, saindo daqui por volta de cinco horas, lá pelas seis, quer dizer, no começo da noite, os corpos devem estar chegando lá em Guarulhos, que fica aqui na Grande São Paulo, Guarulhos, que é o local de onde se originou a banda, os Mamonas Assassinas. O Brasil amanheceu mais triste hoje. Estão mortos todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas, o maior fenômeno da história recente da música brasileira. O jatinho em que os cinco viajavam despedaçou-se na noite de ontem contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. Os destroços do Liajet só foram encontrados hoje às 15h para as 6h da manhã pelo helicóptero da Rede Globo. O local da queda fica a cerca de 1.200 metros de altitude no Parque Estadual da Cantareira. Moradores da região viram quando o avião caiu. Todo mundo viu, ficou tudo claro, a vila inteira ficou clara. O aparelho abriu uma clareira entre as árvores. Pedaços ficaram espalhados numa área de 100 metros de extensão. O helicóptero da polícia militar guiou as equipes que seguiram por terra para fazer o resgate. Foi preciso subir a serra e caminhar no meio da mata. Nós acompanhamos esse pessoal e fomos os primeiros a chegar no local do acidente. O que vimos era chocante. Havia destroços do avião e parte de corpos por todos os lados. Aqui nós temos o nariz do avião, a cabine de comando. Nós vemos ali o manche e o painel com os controles. Desse outro lado, muita roupa espalhada, inclusive uma jaqueta dos mamonas assassinas. Presa entre os galhos, uma das fantasias usadas pela banda no show de ontem em Brasília. Somente às nove horas foi localizado o último corpo. Era a Dinho, o vocalista da banda. Um, dois, três, três, vai! Música 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 E você vai ver agora como foram os últimos momentos do voo. O avião Liegete modelo 25D prefixo PTLSD saiu de Brasília às 9h35 da noite de ontem. O destino era o aeroporto de Cumbica em Guarulhos, São Paulo. Às 11h20 e pouco antes de tocar o solo, o piloto fez o último contato com a torre de controle. Avisou que ia arremeter, mas não explicou o porquê. A partir deste momento não foi mais visto pelo radar da torre de controle. O piloto optou por um procedimento visual. Estava a mais de 300 km por hora, a uma altura em torno de 1.200 metros quando bateu. Há um mês, numa entrevista à MTV brasileira, Jim, o vocalista dos Mamonas, debochou da pane de um avião que levaria o grupo para mais um show. Esse avião quase caiu. Hoje vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia para você que vai voar com a gente, Camila Mey. Qual que você é a primeira? Você ganhou o dinheiro dos Mamonas? Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não está passando no lado do reservatório para o tanque. Quebrou de novo? Olha, eu posso afirmar com toda a certeza que eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu fui com ele. Porque além de ele ser meu namorado, ele era muito mais do que amigo, do que companheiro, do que cúmplice, do que tudo. Porque a gente fazia tudo junto. A gente não visava atingir nenhum tipo de público, porque a gente fazia essas músicas para... Para a gente e para as crianças. A gente mesmo. A gente... O público-alvo não é aquela pessoa que a gente põe no alvo e acerta. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Será que por causa da cor do seu cabelo? É, isso edifica o tamanho. Eu tenho a formação musical de um macaco. Eles tinham uma banda chamada Utopia. Um grupo que fazia covers de todos os estilos. No final do ano passado, num show em Guarulhos, gravado por um cinegrafista amador, eles brincaram de Utopia outra vez. A gente fez estragar a música dos outros, e daí a gente resolveu estragar só as nossas. Eu toco o teclado, mas não sou música, não. Resultado de tudo isso, lotação esgotada em todos os shows. Eles chegaram a fazer quatro shows por dia, sete shows por semana. Percorreram todas as grandes cidades do Brasil. Um público de quase dois milhões. Viviam em hotéis, ensaiando, se apresentando, comendo depressa, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Que lindo. Viu como melhora? Já me passaram a mão na bunda e eu não comi ninguém. É uma coisa pessoal sua que você viveu? É uma coisa do pessoal. Ah, do pessoal. O público decorou todas as letras. Todas as coreografias. E eles tinham paciência até para ensinar a quem ainda não sabia. Não vai currar ninguém. Não vai currar ninguém. E a maior paciência também para responder a todas as perguntas. Principalmente sobre o nome da banda. De quem vem a ideia de botar o nome na banda de Mamonas Assassinas? Foi do Samuel. Pode falar da onde? Da... Oh, quer dizer, da cabeça. Quantas vezes já perguntaram para vocês o significado do nome e por que o nome? Os Mamonas, em apenas sete meses, venderam mais de dois milhões de cópias. Isso nunca tinha acontecido antes na história do disco no Brasil. E olha só que ironia. Nesse folhetinho que acompanha o primeiro CD dos Mamonas, eles fazem uma série de dedicatórias. Inclusive, dedicam esse primeiro disco ao Santos Dumont, que inventou o avião. Se não, a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Porque esse disco foi mixado em Los Angeles. Isso era outra marca dele, né? Os Mamonas são da alegria. Brincam sempre com tudo. Quer dizer, são ou não? Eram. Todo mundo tem motivo para chorar. A gente quer ser um motivo diferente. A gente quer dar alegria para as pessoas. Eu acho que é isso que está pegando legal. Sabão, cracrá, não deixa os cabelos do pi enrolar. Sabão, cracré, sabão, cracré, não deixa os cabelos do pi de pé. Sabão, cricri, sabão. Nosso boa noite de hoje é diferente. É um boa noite cheio de recordações. Lembranças de um grupo de garotões de Guarulhos, cidade industrial pertinho de São Paulo, que começaram do nada e hoje tem lugar cativo nos corações dos brasileiros. Mamonas assassinas. É assim que nós queremos nos lembrar deles. Alegres, divertidos, para sempre. Para vocês, e é mais? Cambaios cachorros. Meu nome é Dinho. Eu sou vocalista e cantor da banda também. Eu sou Sérgio Reoli. Eu chego muito perto porque eu sou tímido, eu tenho vergonha. Oi, eu sou Júlio Raseck, eu sou tecladista. Meu nome é Samuel Reoli. Eu toco baixo. Bento Rinoto, guitarrista. A gente fez o que a gente gosta, a gente não direcionou para nenhum tipo de público. A gente fez o que a gente gosta e que a gente sabia que a criança ia gostar. Não é isso que eu quero responder? Puxa, Carol. Tinha o disco de Mamonas Assassins. Minam, seu cabelo é da hora, seu corpo com violão. Meu docinho de coco, tá me beijando louco. É sucesso, é? Hum, é? É? Ah, não tem explicação, né? Que isso? Para. As fitas gravadas com a conversa entre o piloto do avião e a torre de controle do aeroporto de Guarulhos vão ser a principal peça da investigação do Departamento de Aviação Civil para descobrir o que provocou o acidente. O que já se sabe é que o piloto do avião fez uma manobra irregular ao se aproximar do aeroporto. O avião Learjet, prefixo PT-LSD, saiu às 9h35 da noite de sábado de Brasília, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo. Às 11h20, pouco antes de tocar o solo, o piloto avisou que iria arremeter, o que significa desistir do pouso e subir de novo. Segundo o Serviço Regional de Proteção ao Voo, as gravações mostram que o avião vinha muito alto e rápido demais. Como o pouso não poderia ser feito com segurança, o piloto desistiu de descer, o que é um procedimento correto e comum. Neste momento, a torre de controle informou que, para reiniciar a manobra de pouso, o piloto deveria seguir pela direita, rumo à Via Dutra. Mas o piloto avisou que iria para a esquerda, onde fica a Serra da Cantareira. Ele disse também que tinha condições visuais para prosseguir o voo. Pelas regras de tráfego aéreo internacionais, nesses casos, o piloto assume a responsabilidade de desviar de obstáculos ou outras aeronaves. Minutos depois, o avião se chocou contra o morro. Ali é um terreno irregular, alto, e que exige cuidado. Se o tripulante mantém a separação que ele deve manter, em condições visuais, não afetaria, em princípio, a segurança de voo. Acontece que deve ter ocorrido a perda dessa condição de visibilidade e foi o que ocasionou o acidente. Os destroços do Learjet foram encontrados pelo helicóptero da Rede Globo no domingo, quando amanheceu. O local do acidente fica a apenas 2 quilômetros do aeroporto de Guarulhos. O avião caiu numa região de mata fechada no Parque Estadual da Cantareira, a 1.200 metros de altitude. Durante a queda, o aparelho abriu uma enorme clareira entre as árvores. Pedaços ficaram espalhados numa área de 100 metros de extensão. As equipes de resgate fizeram uma caminhada de 3 quilômetros no meio da floresta até conseguir encontrar os corpos. Estavam no avião Alexander Alves, o Dinho, 25 anos, vocalista dos Mamonas Assassinas. Júlio César Barbosa, 27 anos, tecladista. Alberto Hiroto, 25 anos, guitarrista. Sérgio Reis de Oliveira, 26 anos, baterista. Samuel de Oliveira, 22 anos, baixista. Sérgio Saturnino Porto, segurança. Isaac Solto, ajudante de palco. O piloto Jorge Luiz Martins, de 30 anos. E o copiloto Alberto Yoshiumi Taqueda, de 24 anos. Não sobrou quase nada do avião. Os corpos muito mutilados foram instados de um helicóptero. Um a um, porque não havia como fazer o transporte pela maca. Todos foram levados até uma pedreira ao pé do morro, onde dezenas de fãs acompanhavam o resgate. No final da manhã, a operação estava encerrada. Não havia nenhum sobrevivente. Até o momento, a comissão que investiga as causas do acidente tem certeza de que a visibilidade era boa e o vento era fraco. Segundo a comissão, os radares e equipamentos da torre de controle do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, estavam funcionando normalmente. E que o piloto não informou a existência de qualquer problema na aeronave. Os mamonas assassinas faziam sucesso com as crianças porque cantavam o sexo infantil que os pais proíbem. Os mamonas viravam a bagunça em arte, a desobediência em música. Eles eram os Rolling Stones dos nenéns. As crianças se vingavam do mundo triste e careta dos adultos através de sua música, que era uma música ingênua e boa, com letras incríveis que falavam em Música muito brasileira, filha do rote rural e pagode, com as letrinhas sem vergonha do Lamartine e do Braguinha que cantavam A Perereca da Vizinha ou O Que Que Há com a Sua Baratinha. Eles eram filhos de operários, caipiras, italianos carcamanos e japorungas. Um retrato alegre do Brasil da periferia. Sua arte era prazer popular, rock operário, loucura e circo, pobreza e prazer. O avião em que morreram tinha o prefixo PT-LSD. Os rapazes dos mamonas encaravam os aviões com medo e fascínio. Em várias entrevistas falaram com ironia da possibilidade de um acidente. Parecia que eles já sabiam. Como disse sábado o tecladista Júlio Rasek, numa gravação exclusiva, que você vai ver agora. O avião sempre esteve na rota dos mamonas. No início, como vizinhos do aeroporto de Guarulhos. E assim que a carreira decolou, no primeiro CD, uma homenagem ao pai da aviação. Ao Santos Dumont, que inventou o avião, senão a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Para o amigo Nelson de Lima, a dúvida de Rasek não era uma piada. Ele me disse uma vez que ele ia viajar pra Amarilha, que ele estava com muito medo de viajar. E pra mim rezar por todos. A maratona de shows e viagens para todo o país nunca quebrou a rotina no salão do cabeleireiro Nelson. Uma vez por mês, o tecladista dos cabelos vermelhos dava um trato no visual e celebrava a amizade em sessões de fotos. Muitas fotos. A última vez que Júlio esteve aqui no salão foi no sábado, horas antes de viajar a Brasília. Nelson fez questão de registrar mais uma visita do velho amigo. Desta vez, no lugar da máquina fotográfica, preferiu uma lembrança mais especial, usando esta câmera de vídeo. O cabeleireiro reforça a tintura do cliente mais famoso. Sempre tímido, calado, mas atencioso com os fãs. Feita para ser uma homenagem, a gravação acabou se transformando no último testemunho. Pra variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meus coisos? Vamos lá ver como é que é, as mulheres têm bigode, né? Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Se essa noite eu sonhei com um negócio assim, parece que um avião cair, não sei, não sei, não sei, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de julho. Se essa noite eu sonhei com um negócio assim, parece que um avião cair, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Obrigado, senhor. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.